MACOM DO CIRCUS 2009 Para nós, assim, já se tornou, tipo, a gente é parceiro desde o Circo Mágico e tal, a Briz Ox, junto com a Punk House, já é parceiro da galera do MACOM desde esse tempo. Então, para a gente é uma satisfação, né, sempre vir ao palco e tocar da melhor maneira que a gente pode no momento, né. Então, é interessante, sempre vai, quando nos chamarmos, estamos aí para fazer, né. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Vocês acham, assim, que o Festival MACOM DO CIRCUS abre portas? Vocês acham que a cena independente, assim, consegue se destacar, consegue ser vista pelo público? O que vocês pensam desse festival que incentiva? Para nós, o Festival MACOM DO CIRCUS, assim, é uma referência, né. Tem diversas bandas aí, de tudo que é lugar do Brasil, tocar. E essa noite foi mais as bandas aqui de Santa Maria, mas ele vai até o dia 5, né. Então, a gente vai ter muitas bandas ainda para assistir aí e curtir os shows. É, na real, é o seguinte, é, abre muitas portas, né, desde que tu tenha, tu esteja, tipo, preparado mesmo, sabe, com o material pronto e tal, a tua banda tem que estar pronta para realmente acontecer, ou se não passa de, tipo, de, tu vem tocar e tal, não rola nada, entendeu. Mas, desde que tu esteja pronto, com o material legal, a gente já está há muito tempo aí, agora estamos gravando outro material. A gente espera esse ano, realmente, tipo, tocar em festivais que tenham visibilidade boa, né. Que é o que importa, né, mas quando é um. Então, a gente pretende, esse ano passar, fazer, tipo, fazer uma outra ponte, né. Algo que realmente faz, o coletivo, na real, né. Bom, o som de vocês é consideravelmente mais pesado que as outras bandas que tocaram aqui hoje, né. Então, quais são as influências de vocês, de onde vem essa inspiração para esse som? Bom, é baseado no rock antigo, assim, sabe, 70, 60, assim, aí tem muitas influências, né. A gente está fazendo, tipo, dessa, a gente vai fazer um EP aí, a pouco, e tocamos hoje, tipo, tem uma banda, uma música nova. O rock a bill, assim, tem umas paradas de jazz, tem de blues, tem de, e a nossa, a nossa parada tem um sax, que hoje o cara não, entendeu, que ele fez participação e tal. Outra tem um piano, um órgão, a gente está, vamos dizer assim, agregando valores ao, ao nosso som e, eu acho que a gente não toca pesado, assim, não sei. É, na verdade, a gente toca com muita energia, isso aí, é uma jogada, assim, sempre que foi característica nossa, independente do que rolar, a gente sempre toca com muita energia. Mais alguma pergunta? A banda está, então, completando 10 anos nesse ano, né, está na mesma formação e fala-se, tipo, bem brevemente aí sobre a trajetória já de 10 anos, que já está bastante tempo no cenário musical, como é que foi, como é que é a evolução? Bom, a banda se formou em 99 em São Borges, como lá não tinha como fazer, eu e mais outros dois caras viemos a Santa Maria, entendeu, para tentar algo, fazer som. Aí, hoje, a gente está com a formação fixa já, tipo, vamos dizer, a não ser o Rodrigo aqui, que está estreando em festivais com a gente, com guitarra nova, mas essa formação já está, já está há um bom tempo, assim, inclusive a gente já gravou material novo com essa formação. E quando pretende lançar? Cara, a gente pretende, sim, vai ter que ser, sei lá, já no MySpace já está rolando as duas músicas novas, né, que é Belas Caras da Noite ou Acelerador, aí vai rolar mais umas três, assim, até o término mesmo de capa, esse lance, assim, desse EP novo. Que a gente pretende gravar o próximo disco, já, sei lá, para abril do ano que vem, assim, com uma produção legal, e a gente já está trabalhando isso aí, tipo, mais de oito meses, assim, desse disco. Esse material agora que a gente está apresentando é um demo, assim, sabe, pretendo fazer algo bem melhor. Tá certo, então, agradecemos a presença da banda Brissox, muito obrigado pela presença, e seguimos com o Macondo Circus 2009. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho